Hoje sem o Elivaldo no estúdio, mas com muita informação, viu? Os vetos do prefeito doutor Pessoa, alterações feitas pelos vereadores na lei orçamentária de Teresina, serão votados na próxima terça-feira. O Palácio da Cidade propõe a base do texto original. No Palácio da Cidade, os vetos às mudanças no orçamento foram definidos com aval do prefeito doutor Pessoa. Os vereadores remanejaram recursos da ETURB, Secretarias de Governo, Comunicação e Ação Social e Políticas Integradas. E ainda reduziram o poder do prefeito para remanejar recursos do orçamento de 35% para 10%. Só nessa emenda, o prefeito não mexeu. Do Palácio da Cidade, o prefeito doutor Pessoa já enviou os vetos às mudanças feitas pelos vereadores na proposta orçamentária da Prefeitura para 2023. A matéria deverá ser votada em plenário na próxima terça-feira. A dúvida, segundo análises e partidores, é que o prefeito ficará ainda mais dependente da base aliada a partir das mudanças feitas e do acordo com os vereadores que compõem o chamado G9. Eu espero que todos olhem por Teresina, não olhar para o prefeito não, até porque o prefeito já está na terceira idade, não quero que olhe para ele não, mas olhar por Teresina, para a consciência, a Câmara Municipal de Teresina é formada por pessoas preparadas, qualificadas e eu tenho certeza que eles não vão olhar coisinha mimimida aqui da Colavão, vão olhar por Teresina e nós juntos olhando para Teresina, os resultados serão melhores. O Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura, defende a manutenção da força-tarefa com o governo estadual e o judiciário para regularização fundiária e também o combate à grilagem de terras. Nós identificamos que são muitos os problemas em todo o Estado, em todos os municípios e a intenção é buscar uma regularização de forma ampla. Então, passo a passo, vamos buscar convênios com os municípios, buscar fazer o levantamento de área e entregar esses títulos aos proprietários. Foram entregues alguns títulos já com a parceria do Ministério Público, Instituto de Terras e Banco Mundial também está envolvido nessa atuação, que é buscar regularização fundiária, identificar problemas e buscar soluções.